É só os lindos, seguinte, a pedido de muitos eu fiz um highlight só de C4 e Granada, mais ou menos Ficou bem curtinho, ficou mais ou menos, mas espero que vocês gostem, foi a pedido de alguns inscritos aqui Que eu já vi em alguns comentários A música de fundo, como eu sei que muita gente vai pedir, eu vou deixar aí na descrição o link dela, tá? Beleza? É mais fácil pra vocês acharem E fica com o vídeo que tá bem bacana, e o próximo vídeo vai ser de zoeira, tá? Eu já tô editando aqui já, beleza? Então deixa o likeão aí, bora bater aquela meta de 2 mil likes nesse vídeo aqui, se vocês gostarem mesmo Pimba o like aí, muito obrigado pelos quase 5 mil likes no vídeo anterior É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo Aqui dois na Granada É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo O próximo vídeo Vamos lá, vamos lá E aí Deixa eu ver Eu sou preguiçoso Muito legal Apsa! Apsa! Salve! Nossa, que que está no solido! Do it, do it, like a dude Do it, do it like a dude